Imagens exclusivas de Kaique Brito momentos antes de ser atropelado. O ator aparece conversando com o amigo Bruno De Luca e com uma jovem no quiosque da praia. Kaique agora se recupera em casa. Ele teve alta na mesma semana em que a polícia concluiu que o motorista que o atropelou dirigia abaixo do limite de velocidade. Era só uma noite de diversão entre amigos. Kaique Brito e Bruno De Luca em uma praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. O Domingo Espetacular teve acesso a um trecho inédito do vídeo que registrou os dois atores momentos antes do atropelamento de Kaique. Eles conversam com uma mulher. Kaique parece pedir o telefone dela. Já já você vê como termina este bate-papo. Agora uma imagem de dentro do carro de Jones da Silva. O motorista de aplicativo está em sua última corrida do dia. Instantes depois, os caminhos dele e de Kaique se encontram. De forma trágica. Na hora que eu faço assim com a mão é porque eu vejo cheio de vidro em cima de mim. E por graça de Deus não caiu nada nos meus olhos. Na última semana, a Polícia Civil do Rio concluiu o inquérito do atropelamento. A vida de Jones da Silva ainda não voltou ao normal. Casado e pai de dois filhos, é como motorista de aplicativos de transportes que ele sustenta a família. Você ainda não conseguiu voltar? É, totalmente não consegui. Já saí para tentar voltar, mas infelizmente sim. Não estou conseguindo. É um trauma, é um gatilho que vem. Toda hora está atravessando, está andando na pista. E vê pessoas paradas no paralipídio, assim, para atravessar. Então já fica com medo de alguém atravessar. Então é um trauma que ainda estou me recuperando. Foram as câmeras de segurança deste quiosque, onde os dois amigos estavam, que flagraram o acidente. E serviram de base para a investigação policial. Neste trecho, o carro de Jones aparece no vídeo. De acordo com o laudo da perícia, o motorista dirigia a 57 km por hora e em desaceleração. A velocidade já é abaixo da máxima permitida nesta avenida, que é de 70 km. O carro entra em quadro já com os freios acionados. Com isso, a investigação concluiu que Jones não teve culpa no acidente e nem poderia ter evitado o atropelamento. O Domingo Espetacular teve acesso ao laudo pericial. Antes de atingir o ator, o carro já estava a 48 km por hora. No documento, os peritos afirmam ainda que Kaique aparece na iminência de cruzamento da pista 0,73 segundos antes do impacto. Ou seja, o motorista teve menos de um segundo para reagir e tentar parar o veículo, inviabilizando uma reação completamente adequada. A investigação mostrou também que Kaique começou a atravessar a rua a menos de 10 metros do carro. Os peritos constataram que essa distância deveria ser quase três vezes maior para que o acidente fosse evitado. Você vê que o motorista ainda freia, ele tenta uma manobra evasiva, mas por essa curta distância era impossível que o atropelamento não viesse a acontecer como de fato ocorreu. A investigação está sendo encerrada, a gente está solicitando o arquivamento desse inquérito policial, uma vez que ele não vai ser indiciado por esse fato, ele está excluído de qualquer tipo de responsabilidade. A investigação segue agora para o Ministério Público, que vai opinar e depois vai ser encaminhado à Justiça. Na primeira vez que conversou com a nossa equipe, dias depois do acidente, Johnny já afirmava que não dirigia em alta velocidade. Ah, 60, 60, 50 e 5, por aí no máximo, porque eu estava com passageiro. Então, assim, com a mãe, uma filhinha de 10 anos, eu não ando correndo. Você em nenhum momento teve dúvida, né? Não, em nenhum momento, porque eu sempre andei dentro da velocidade normal, até para o passageiro, até a questão de você ser bem avaliado, entendeu? Então, assim, minhas avaliações nos aplicativos, é alta, é a máxima que tem, né? De 5. As imagens internas do carro de Johnny também foram analisadas pela polícia. Sempre costumo, todas as minhas corridas eu costumo gravar. No vídeo é possível ver Johnny e a passageira. De repente, o susto. O motorista e a mulher que está acompanhada da filha de 10 anos logo demonstram preocupação com o pedestre. Jesus amado. Você está tudo bem? Eu estou, mas eu quero ser o carro. Johnny gravou este outro vídeo. Ele já está do lado de fora do carro, ao lado da passageira. Ela e outras pessoas tentam acalmar o motorista. Não fui culpa sua. E você está aqui dando assistência. Eu estou aqui junto com você. É só isso que você tem que fazer. Eu estava aqui, o cara atravessou, ele estava bêbado do carro. Mas o alívio veio mesmo com o fim da investigação. A felicidade, né? Gratidão por estar se encerrando, a parte judicial, né? E muito grata a Deus por o acontecido, né? De isso vai se cessar. Uma página que vai virar, né? Então, é uma felicidade nova. A conclusão do inquérito também põe fim às especulações sobre a reação de Bruno De Luca. O Domingo Espetacular teve acesso a um novo trecho do vídeo. Ele e Kaique aparecem interagindo com uma mulher de vestido rosa. Há três semanas, nós exibimos uma entrevista exclusiva com essa testemunha. Segundo ela, o ator e o apresentador estavam visivelmente alterados. Na gravação, Kaique e Bruno conversam na calçada estreita, entre a avenida e a ciclovia. E gesticulam. Eles se aproximam da mulher que está no quiosque. Kaique a cumprimenta. Tenta dar um beijo no rosto dela e faz um sinal de telefone. Bruno De Luca empurra o amigo. Tenta afastá-lo da jovem. Kaique volta e é puxado pela camisa. Foi durante essa conversa que a testemunha diz alertar Bruno para que Kaique não atravessasse a avenida. E foi ao atravessar, pela segunda vez, que Kaique Brito foi atingido. Nas imagens, o apresentador Bruno De Luca se desespera e leva as mãos à cabeça, mas não se aproxima da vítima. Ele chega a atravessar a avenida, vai até o carro dele e depois sai pelos fundos do quiosque. Em depoimento à polícia, De Luca disse que não sabia que a vítima do acidente era Kaique. A versão da mulher foi diferente. Mas, para a polícia, Bruno não cometeu crime algum. Em relação à omissão de socorro, é dever legal do motorista que se envolve num acidente ou num atropelamento, ele pediu socorro. Tanto é que se ele se evade do local, ele responde também por omissão de socorro. Então, a partir desse momento que ele solicita ajuda, todas as outras pessoas que estavam naquele cenário não são obrigadas a pedir socorro, uma vez que ele já pediu socorro. Então, por isso que o Bruno De Luca não vai ser indiciado por omissão de socorro, nem as demais pessoas que estavam ali. Depois de falar com jornalistas na porta da delegacia, o apresentador não se manifestou mais sobre o caso. Nós tentamos falar com ele, mas não tivemos retorno. Já a recuperação de Kaique Brito é celebrada por fãs e familiares. Na última sexta-feira, o ator recebeu alta do hospital e vai continuar o processo de reabilitação em casa. A esposa de Kaique, a jornalista Tamara Dalcanali, postou. Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente dias de vitória. Deus foi muito bom com você e te deu uma nova chance de viver. A nossa batalha continua com coragem e consciência de que juntos somos mais fortes. Eu te amo. Ela também agradeceu a equipe médica, amigos, e disse que Kaique continuará se recuperando no Rio, enquanto ela retorna para Curitiba, onde o casal, que tem um filho de um ano, mora. Nas redes sociais, a irmã de Kaique, Stephanie Brito, se emocionou ao falar da recuperação do irmão. E cada pequena coisinha, cada sinal de melhora do Kaique, era comemorado como uma grande benção. Cada exame de sangue que dava uma alteração para melhor, cada infecção que acusava que estava diminuindo, cada duas três horas que ele passava sem febre, o dia de estubar, o dia que eu vi a primeira vez ele de olho aberto, o dia que eu vi ele me chamar. Então, assim, é Deus em todos os momentos, segurando a nossa mão e abençoando a gente. Stephanie mantém contato com o Jones. Eles esperam o momento certo para que um reencontro aconteça. Espero que ele fique bem, que isso tudo vai passar. Você tem vontade de encontrar com ele? Sim, sim, tenho, tenho sim. No tempo oportuno, mais breve, a gente vai se encontrar, vai estar junto. Então, estou esperando o tempo dele e o tempo de Deus, primeiramente.